Eu sou Julia do Jai Cozinha Prática e hoje eu vou fazer uma vitamina de banana muito boa e você pode servir pra qualquer amigo Eu principalmente só tô aqui em casa mesmo, então bora no... dos ingredientes? Pessoal, antes de ir pros ingredientes, curta o canal, não deixe pra depois não Porque às vezes quando você assiste primeiro e se esquece, isso é muito importante pro nosso canal Então vamos? Então pessoal, esses vídeos que a Julia tá gravando, certo? São dos lanches preferidos dela e que ela faz praticamente sozinha Só dão uma ajuda, então ela quis muito gravar esses vídeos que ela acha que o pessoal vai gostar bastante Então a gente tá gravando esses vídeos, tá? Se vocês não viram ainda, a gente ia colocar aqui em cima nos cards O sanduíche de queijo quente, certo? Que ela ama E agora a vitamina de banana, tá certo? Então vamos lá Pra vitamina de banana eu uso um copo mais ou menos de 200 a 250 ml de leite Uma colher de sopa de açúcar e duas bananas, certo? Aqui a gente vai botar tudo no liquidificador As bananas eu corto, porque esse liquidificador ele é bom, mas ele não é muito excelente não Então você tem que bater bem pra poder ficar bem batinho Então eu corto as bananas e coloco tudo no liquidificador, vamos lá? Cuidado, manhã Cuidado, Júlia às vezes faz um pouquinho de bagunça aqui na cozinha, né Júlia? Às vezes eu vou ter um pouquinho desastrada Pessoal, já tá aqui nosso liquidificador ligado Ó, é só deixar ele bater até ficar cremoso Tá bom? Agora, essa vitamina de banana é só pra uma pessoa Boa! Eu vou dar um pouco pra minha cobaia pra ver se ela gosta ou não Sobrou pra mamãe, né? Provar Será que a mamãe vai gostar, hein? Deixa eu ver Hum, tá muito boa Então pessoal, cliquem no gostei, se inscrevam no canal e compartilhem os vídeos Se vocês não viram o de queijo quente, a gente vai deixar aqui nos carros Então, tchau, tchau e até a próxima Peguei no flagra Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau